Bom, Sacobalas, rua Deputado Vicente Ribeiro, 411, aqui no centro da cidade de São Benedito. Vamos mostrar pra você agora as novidades que acabaram de chegar aqui pra esse final de ano, pra chegada do Natal, aqui na Sacobalas, aqui em São Benedito. Muito bem, Sacobalas, trazendo pra você muitas novidades pra chegada do final de ano, pra chegada do Natal, principalmente a questão das ornamentações. Tá certo? Nós temos aí também as embalagens, sacolas para presentes, que você também poderá encontrar aqui na Sacobalas, aqui na rua Deputado Vicente Ribeiro, 411. Nós temos aqui alguns produtos que são usados, que são utilizados na produção de bolos confeitados, bolos de aniversário, como vocês costumam falar. Quando você está fazendo bolo, esse bolo que geralmente a gente chama de bolo de aniversário, bolo confeitado, geralmente a gente usa muito esses produtos aqui pra facilitar o manuseio. Nós temos aqui alguns tipos de salgadinhos, que a gente está mostrando, alguns salgadinhos e também batatas, né? Geralmente a criançada gosta muito de salgadinho, de batata. E você pode vir comprar aqui na Sacobalas, com preço diferenciado para quem revende, para quem realmente tem um comércio e revende esses produtos aqui. Olha aqui, nós temos aqui mais produtos para o Natal, para a chegada do Natal. Nós temos aí os pisca-pisca, bastante conhecido. Nós temos aqui algumas ornamentações, como já falei, embalagens, né? Para presente, sacolas para presente. Nós temos aí as bandejas, nós temos aí a árvore de Natal, as bolinhas, que geralmente enfeitam as nossas casas quando a gente chega no mês de dezembro. Geralmente as pessoas gostam de ornamentar, gostam de enfeitar, pra deixar a casa, toda a família em clima natalino. Nós aqui também temos aqui uma variedade muito grande de pipocas. Pipocas doces, pipocas salgadas, tá certo? Você que gosta de revender, você que realmente vai fazer seu aniversário, o aniversário aí da sua criança, dos seus filhos, é uma coisa, tá certo, que não pode faltar. É a pipoca. Aí você compra pipoca doce, pipoca salgada. Para quem realmente vende, para quem tem um estabelecimento aí no sítio, no distrito, que vende esses produtos. No caso aí, geralmente as crianças gostam sempre de comprar, os pais gostam sempre de comprar. Então aproveita, vem pra cá. Você aqui vai encontrar a melhor qualidade em pipocas, doces e salgadas, com os melhores preços, realmente pra você ter o seu, pra você guardar, tá certo? Pra você ter aquela margem de lucro. Você compra com o melhor preço da região. Aqui na Sacobalas, aqui no centro da cidade de São Benedito, aqui na rua Deputado Vicente Ribeiro, 411. Aqui nós temos aqui outras ornamentações para o Natal. São Braz, oferta São Braz. Na compra de 10 unidades de Peoples e batatas Scrooge, você vai concorrer, tá certo, a um sorteio de uma super bicicleta. Olha a bicicleta aí, pra gosto a gente vê. O sorteio vai acontecer dia 19 de novembro de 2023. Está próximo, né? Está próximo do dia 19 e você que ainda não comprou, aproveita. Se você comprar 10 unidades aqui, de qualquer um desses Peoples, você poderá realmente concorrer ao sorteio. Você vai ganhar, tá certo? O cupom você coloca ali na caixa e no dia 19 vai ser feito o sorteio. Olha aqui, mais ornamentações para a chegada do Natal, pra você decorar, pra você enfeitar a sua casa. Nós temos aí embalagens, sacolas, que você poderá comprar o presente pra dar àquela pessoa que, geralmente, na chegada do Natal, 24 pra 25 de dezembro, geralmente a gente tanto ganha como dá presente. E aí você já pensou você entregar o seu presente dentro de uma sacola como essa? Uma sacola muito bonita, tá certo? Bem característica da época, né? Da época do Natal. De repente você está brincando aí o amigo oculto, e aí você pega o seu presente e coloca aí em uma dessas sacolas. Fica muito bonito. Olha aí, várias ornamentações. Nós temos aí aquelas bolinhas. Nós temos aí os sinos. Os lacinhos. Tudo pra deixar a sua casa em clima natalino, em clima de festa, em clima de Papai Noel. É aqui na Sacobalas. Sacobalas que já é conhecida pela sua variedade, pela qualidade dos seus produtos, pelo menor preço que você vai encontrar aqui e também pelo bom atendimento. Sacobalas aqui na rua Deputado Vicente Ribeiro, 411, aqui no centro da cidade de São Benedito. Olha aí, mais ornamentações pra você realmente decorar, principalmente a sua mesa. Se não me falha a memória aí, é um local que você pode até colocar. Geralmente aqui tem aquela ceia natalina, não é? E você poderá colocar essa ceia usando esses produtos aqui. Por sinal, cores do Natal. Vermelho, verde, tá certo? Dourado. Nós temos tanto aqui como ali na outra prateleira. Pra você que vai fazer o aniversário do seu filho, da sua filha, dos seus filhos, olha aqui. Nós temos aqui uma variedade grande, né? Uma variedade grande de velas. E aí você pode até colocar a idade, né? Que seu filho está completando. Olha aí, o Riquelme está mostrando aí a variedade de velas que nós temos pra você realmente decorar o bolo confeitado do aniversário do seu filho ou da sua filha. Aí são as temáticas que geralmente o pessoal costumam, que as pessoas costumam colocar, né? Geralmente tem o aniversário de um filho. Aí tem as temáticas apropriadas pra o sexo masculino. Tem também as temáticas apropriadas pra o sexo feminino. Olha aí, tudo isso aí são produtos que vai enriquecer, que vai dar aquela qualidade, vai dar aquela característica, tá certo? No aniversário do seu filho, da sua filha. Nós temos aqui mais produtos, né? Que também são usados nesses aniversários, principalmente aniversários infantis. Nós temos aqui mais produtos, né? Nós temos aí uma espécie de jarros que você poderá usar pra decorar o ambiente. Olha aí, nós temos aqui outra sessão. Essa sessão aqui é de pirulitos. Pirulitos também é um dos produtos, né? Um dos ingredientes. É um dos produtos, vamos falar assim, é um dos produtos que não pode faltar no aniversário da criançada. São vários tipos de pirulitos que você vai encontrar aqui. Olha aí as paçocas de amendoim. Nós também temos aqui mais uma variedade de pirulitos, de balas, tá certo? Uma sessão completa com muitas novidades que acabaram de chegar por aqui. Sempre primando pela qualidade. A sacobalas, tá certo? Tem esse diferencial. Sempre prima pela qualidade. Sempre coloca aqui pra você um produto de qualidade. Um produto que realmente você levando pra casa, pra o aniversário do seu filho, da sua filha, com certeza a criançada vai adorar. Vai gostar. Olha aí mais produtos. Geralmente as pessoas às vezes usam esses produtos, né? Como lembrancinha. A pessoa sai do aniversário. Geralmente eles fazem aqui aqueles selos, né? Que são prensados. E aí sai com alguns dizeres, lembrança do aniversário. Aí coloca o nome da criança, às vezes as fotos. Tudo isso você pode fazer dependendo da qualidade, dependendo da criatividade de cada um. Aqui são os balões. Uma variedade grande de balões que você pode encontrar aqui. Balões de todas as cores você vai encontrar aqui na sacobalas. Olha aí, nós temos aqui também porta-bolos. Várias cores de porta-bolos, né? Cores bonitas. Nós temos aí também esses recipientes, esses depósitos, que você poderá guardar os bolos. Principalmente você que gosta de fazer venda de bolos. Você termina de fazer, coloca num vasilhame desse aqui, numa vasilha, num porta-bolo desse aqui. E aí você fica tranquilo, tá certo? Fica tranquilo porque você está com ele protegido, tanto de qualquer tipo de inseto, mosca, essas coisas, como também de sujeira, poeira, essas coisas. São produtos que são também usados na produção de bolos, né? Bolos confeitados, que são usados geralmente no manuseio, quando você está produzindo, quando você está fazendo esses bolos, principalmente os bolos confeitados, que são os bolos de aniversário. Nós temos aí também as embalagens, vários tipos de embalagens, pratos, vários tipos de pratos, pratos redondos, pratos quadrados. De todas as cores, nós temos aqui esses pratinhos que geralmente são colocados as fatias de bolos. Olha aqui os copos, a variedade de cores dos copos. Muitas cores, muita variedade de cores nesses copos, que você vai escolher, dependendo aí da temática, se é o aniversário para uma criança do sexo masculino ou feminino, aí você escolhe aí. Nós temos também aqui os porta-bolos, que isso aqui pode ser reutilizado várias vezes, principalmente para as pessoas que trabalham, né? Trabalho fazendo bolos confeitados. Nós temos aí os lenços, nós temos aí outros tipos de copos, copos descartáveis. Nós temos outros tipos de embalagens que você pode usar, principalmente para quem vende comida, para quem vende lasanha. São vários tipos de embalagens. Essas embalagens térmicas, tem também essas embalagens plásticas. Nós temos aqui outros tipos de guloseimas, vários tipos de pirulitos. Olha aqui, são produtos, né? São produtos que geralmente as pessoas usam nesses bolos, quando vão fazer um bolo confeitado, usam para dar cor. Muitas vezes, eu não sei bem como é o nome, eu acho que é anilina, se não me falha a memória. São produtos comestíveis, né? Que podem ser usados exatamente para dar cor, para dar paladar, para dar sabor, esses bolos confeitados. Esses produtos aqui, são marcas que só as sacobalas têm. Por quê? Porque não adianta você usar um produto que não tenha qualidade, porque você vai perceber tanto na qualidade do bolo, como também você vai perceber no sabor. O sabor não vai ficar agradável, não vai ficar bom, não vai ficar com aquele sabor natural, típico, né? Bem característico. E aqui as sacobalas têm esses produtos aqui para você usar e não dá nada errado, porque são produtos de qualidade, testado e aprovado por quem conhece dessa atividade. Olha aí, nós temos aqui, para quem entende, né? Isso aqui é o chocolate ao leite, nós temos também o chocolate branco, né? Chocolate branco e chocolate ao leite. E tem também o meio amargo. Agora isso aqui com pão. Ô, rapaz, isso aqui é a Nutella, viu? Nutella para você colocar no pão. Nós temos aí esses sucos. Temos aqui uma variedade também de biscoitos, de chocolate. Então, pessoal, é isso aí. Então, aproveite. Você ainda não fez as suas compras para ornamentar a sua casa, o seu estabelecimento comercial? Dá um pulinho aqui na Sacobalas. Sacobalas aqui na rua Deputado Vicente Ribeiro, 411. Aqui você tem tudo o que você quer. Tem qualidade, tem variedade, tem preço, tem atendimento. Tá certo? Dá um pulinho aqui. E aí, com certeza, você vai gostar do que você vai ver aqui. Muitas duvidades para a chegada do ano, para a chegada do final do ano e também para a chegada do Natal. Muitas coisas bonitas, muitas coisas boas aqui na Sacobalas. Vem para cá você também. Imagens de Riquelme Rodrigues e Ednardo Pinto diretamente aqui da Sacobalas, aqui em São Benedito. Vem para cá. Vamos lá.